A tua semana vai ser abençoada, cheia de fartura, cheia de provisão e muita alegria pro teu coração. Semana que se inicia a partir do dia de hoje, o Senhor manda eu te dizer, me escuta, hoje é domingo, o dia das mães, um feliz dia das mães a todas as mamães que aqui me assistem, pois o Senhor manda eu te dizer que o tempo da novidade, o tempo da prosperidade, o tempo da dupla honra se aproxima e olha, eu vi a Deus enxugando do teu olho toda lágrima, eu vi a Deus tirando do teu caminho todo tropeço, toda pedra de tropeço, todo embaraço. Sabe por quê? O inimigo não quer que você prospere, o inimigo não quer que você avance, que você cresça, mas o Senhor manda eu te dizer que ele vai transformar a tua história, Senhor manda eu te dizer que ele vai transformar a rota da tua vida e o que foi tristeza, o que foi angústia, olha, com muita fé eu te digo isso, há um tempo de dupla honra chegando. Coloca já o teu nome nos comentários pra nós estar orando por você, estar orando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Abaixo, se você pode, clica no coraçãozinho pra fortalecer, uma estrelinha, um presentinho pra impulsionar e o nome do Senhor será glorificado. Tá chegando o tempo de você viver novidade, tá chegando o tempo de você viver o extraordinário, tá chegando o tempo de você desfrutar do que Deus tem de melhor pra você. E eu não quero que você se assuste com o que eu vou te dizer, mas muita gente que tá ao teu lado, quando começar a ver Deus te abençoar, vai virar a cara pra você. Porque são pessoas que não estão preparadas pra ver o sucesso de Deus na tua vida. Tem gente que não consegue se alegrar com a nossa alegria. Tem gente que se entristece com a nossa tristeza, mas se alegrar com a nossa conquista, não. Mas o Senhor tá mandando eu te dizer aqui agora. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus quem vou transformar a tua história. Eu sou o Deus quem farei coisas novas sobre a tua vida. Eu sou o Deus quem vou mudar o rumo da tua trajetória. E tudo que foi motivo de tristeza, tudo que foi motivo de choro, Ramã, Dio, Quebre, Açai, Relevar, Açúria, eu, o Senhor, vou transformar em dupla honra. Se prepara, diz o Senhor. Se prepara pra viver o extraordinário. Se prepara pra viver o melhor de Deus pra tua vida. Se prepara pra alcançar de Deus a prosperidade, a abundância e a fartura. E o nome do nosso Deus será glorificado, determinado, será, ai, aleluia, será engrandecido sobre a tua vida. Nesse momento eu oro por você. Pai querido, Deus amado, Senhor de misericórdia, de graça. Pai, nesse momento eu estou com essa querida ovelha, determinando sobre a vida dela a cura, a bênção, o milagre, a palavra profética que aconteça para a glória do teu santo nome. Amém. Amém.